Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Enda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Novidade, cartão virtual. Não precisa esperar chegar o cartão, você pode usar antes da chegada do seu cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Gente, a partir de agora os clientes do C6 Bank, os novos clientes que adquirirem a sua nova conta digital do C6 Bank terão aí a opção, caso receba aí um cartão de crédito do banco, o cartão então virtual, que te dará poder de fazer compras antes mesmo do cartão chegar. Você terá essa possibilidade agora, a partir dos novos clientes que solicitarem a abertura de conta do C6 Bank. O C6 Bank é uma conta digital sem tarifa, onde você pode ter transferências grátis. Fazer saque nos caixas 24 horas grátis também. Você tem direito a uma tag, você pode solicitar uma tag e passar nos pedágios. A tag não tem mensalidade, é grátis também. Só vai pagar apenas o uso dos pedágios. Você também pode ter recarga de celular na conta digital do C6 Bank. Você pode fazer um clique, que é uma transferência instantânea pelo aplicativo de celular nos seus contatos. Exatamente isso, uma novidade também do C6 Bank. Você pode usar o cartão de crédito internacional, sem anuidade, ou o cartão de crédito Mastercard Black Cargo do C6 Bank e participar do programa Atomos, juntar pontos no seu shopping de produtos junto ao aplicativo do C6 Bank. Você pode ter pagamento de contas, boletos, diretamente na conta do C6 Bank. O cartão Carbon tem uma mensalidade de 12 parcelas de R$ 85, porém pode ficar isento com as seguintes informações. R$ 150 mil investido na conta do C6 Bank isenta a anuidade do cartão Black Carbon. R$ 8 mil por mês gasto no cartão isenta a anuidade também do seu Carbon Mastercard Black. E você também pode trocar os pontos Atomos por desconto na anuidade do seu cartão. O cartão internacional estándar não tem anuidade nenhuma, ele é grátis e junta pontos no débito e no crédito junto ao programa Atomos. Você pode configurar o limite do seu cartão junto ao aplicativo e pode escolher outras cores do seu cartão também junto ao aplicativo do C6 Bank. Você pode ter a portabilidade para o C6 Bank também, levando o salário para a conta do C6. Ter descontos e benefícios junto à conta do banco, levando o salário, tá certo? Você pode fazer investimentos variados junto ao aplicativo do C6 Bank. Você pode cadastrar em débito automático e também pode criar a conta global. Uma conta internacional onde você recebe este cartão, colocando dinheiro em moedas estrangeiras junto à nova conta global do C6 Bank. O cartão você pode colocar o nome que você quiser no seu cartão. Aqui no meu está Joquinha e Limpinho. É o nome dos cachorros que eu tenho aqui, do Joca e do Limp, né? Então está os dois nomes deles aí também. E as informações do cartão virtual que você pode comprar antes mesmo de chegar o cartão. Você pode ver compras com o cartão online, você pode acompanhar em tempo real as suas compras, você pode, caso tenha crédito, parcelar as suas compras, caso tenha limite de crédito. E caso não, você vai poder usar em aplicativos, sites online, diretamente na sua conta do C6 Bank junto ao cartão virtual para os clientes que recebe limite de crédito e banco, você vai poder comprar então junto às instituições financeiras e parcelar inclusive em aplicativos, tá certo? Pessoal, está aí a novidade que vocês veem que o cartão virtual chegou para vocês aí. Antes mesmo do cartão chegar, você pode dar um clique e usar o seu cartão virtual, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo aqui no nosso quadro As Rapidinhas do Outra Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho